Galera vai ver o título desse vídeo e vai sair correndo achando Oh meu Deus, isso de novo, eu já sei o verbo to be! Mas eu garanto que muita gente nem sabe qual é o santo do verbo to be! Então vamos conferir hoje! É hoje! Olá companheiros e companheiras, tudo certo? Bora se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com a galera que está iniciando a jornada no inglês. Ah sim, o verbo to be é aquele que aprendemos na quinta, na sexta, na sétima e na oitava série. Por que será que todo ano temos que aprender o tal do verbo to be? Perguntam-se os alunos, nós nos perguntamos. E o motivo é que o verbo to be é o principal verbo da língua inglesa, principalmente porque ele serve de base para muitas outras estruturas gramaticais. O problema é que, embora seja um verbo simples, quando mal ensinado, o verbo to be pode causar muita confusão. Então vamos lá! O verbo to be significa ser ou estar. Ele é usado para descrever condições, estados, em frases como Eu estou feliz, ela é muito bonita, eles são jovens, nós estamos estudando. Porém, antes de focar no sentido do verbo to be, precisamos entender um conceito muito simples, porém ainda assim muito útil. Todos os verbos em inglês, quando estão no infinitivo, tem um to, tem um to na frente. Por exemplo, to drink, to eat, to go, to speak, to be. Quando usamos os pronomes eu, você, ele, ela, nós, junto com os verbos, esse to, ele desaparece. Assim, falamos I speak, eu falo, e não I to speak. You go, você vai, e não you to go, e assim por diante. Porém, o verbo to be é especial, pois não falamos I be, you be, he be. Ele é um verbo que funciona diferente de todos os outros verbos da língua inglesa. Como acabamos de ver, não podemos simplesmente tirar o to da frente do verbo e dizer I be, you be, he be, pois o verbo to be é especial. O verbo to be é conjugado na seguinte forma. I am, eu sou, eu estou, you are, você é, está, he is, ele é, ele está, she is, ela é, ela está, it is, é, está, we are, nós somos, nós estamos, you are, vocês são, vocês estão, they are, eles são, eles estão. Então, exemplos de frases com o verbo to be. I'm a teacher, eu sou o professor. I'm Brazilian, eu sou brasileiro. I'm 25 years old, eu tenho 25 anos de idade. Observe que usamos o verbo to be, ser, estar, para falar que temos 25 anos de idade. Isso pode parecer um pouquinho estranho, pois se traduzirmos a frase ao pé da letra, o sentido literal seria eu sou, eu estou 25 anos de idade. Porém, é exatamente assim que se fala a idade em inglês, pois a pergunta how old are you seria traduzida ao pé da letra como quão velho você é. Aí você responde, eu sou tantos anos de velho. Bacana, né? Continuando, I'm here, eu estou aqui, I'm at home, eu estou em casa, you are John, você é o John, you are happy, você é, você está feliz, he is Roberto, ele é o Roberto, he is my friend, ele é o meu amigo, she is Poliana, ela é a Poliana, she is my wife, ela ela é a minha esposa, it is a book, isso é um livro, it is a computer, isso é um computador, we are students, nós somos estudantes. We are studying English, nós estamos estudando inglês, you are soccer players, vocês são jogadores de futebol. You are playing soccer, vocês estão jogando futebol. Agora ficou fácil, né? Nunca menospreze o poder do verbo to be, e você já sabe, just keep it fun.